Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera xixi Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escola da vida Mata esse cara na lene 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 Cê tá ligado que eu pego a favoro Eu não sei como estou Um pouco pique com x na minha teta Porque o pirata sabe que tem tesouro Sabe por que eu falei de x? Hoje você toma bala Xô é postura de xuxa com esse verso Xoxo que vai tomar xolala Sinceramente eu causo arrepio Às vezes o prêmio atrás do arco-íris É simplesmente um pote vazio Sinceramente eu tô te amassando E hoje tu vai virar saudade O maior prêmio das batalhas É sentir a sensação de liberdade De liberdade Mas cê sabe que hoje é seu fim Hoje a gente vai deixar saudade Geral aqui vai lembrar de mim Então cê vai entender Qual que é Pra mim cê é vacilão Não adianta falar essas merda de saudade Liberdade é solidão Aí gostei do teu argumento Pra mim tu é bom garoto Vai sentir saudade do meu prêmio Até ele sabe que vai sair mofo Entenda a rima Escuta o vacilão A diferença é o pé x de tesouro Júlia é o x da questão Você não é x da questão Cê tá ligado que eu só rimo lindo Porque se o futuro dele é morrer O meu presente é mudar o destino Acu-íris é um pote vazio Mano você nunca é treta No fim do meu acu-íris Existe um portão Que desbloqueia a cor preta Existe um portão Que desbloqueia a cor preta Mas você só vai chegar lá Se você rimar Antes do fim da ampulheta Então sinceramente Faça o freestyle Mas se você morre no pogatório Cê vai deixar saudade E vai ver o discursado No meio do meu olho Ok Pode fazer o discurso Que quiser isso é sacrilégio Vou morrer Em algo que me deu minha vida Porra que privilégio Mas cê sabe que eu tenho dom Pois cê sabe que eu sou bom Nem tom Eu sou cheio do malcom Entendi Agora eu vou além A diferença é que eu rimar Não tenho super poder Eu sou um x-oxyman Entendeu? Agora a rima acaba Ninguém gritou pra mim Eu acho que eu fiz tempestade Num copo d'água Vamos porra Na hora que tem que rir Não aceita essa na lente Para ele quem consta Nessa imagem do Brê E Black DJ E vai Volta E quem terminou Começa Joguei meu copo Joguei meu copo O senhor na aresta Quem tá curtindo essa bola Levanta a mão aí Geral Geral O que é a tela O que é que é o da fase da vida Entendeu? Vou dar aquela maior de tempo em cima Não é mesmo? Vou perder nada pro rap Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O movimento é o incentivo Que vai te fazer crescer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vou, vou, vou Vai encarar Vai encarar É escarar É escarar Vou, 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 vou Sinceramente Faço pistale aqui no compromisso Você quer morrer por isso? Meu amigo Eu quero viver por isso Tudo que eu faço é freestyle Sinceramente Eu tô tranquilão É óculos do ofício Eu sou rataria Te mata no mic É minha obrigação Sem maldade Esse é o proceder Viver pra uma parada É muito fácil Explico por ser Tempestade em copo de água Sabe que eu sou sagaz Depois que vira maior de idade Essa tempestade Não te embriaga mais Mentira Isso não é hip hop Tem certeza que não embriaga mais Fala isso pra mim Comprando corote Vou te falando Minha mão no perante os cria Só tipo o Thiaguinho Teu alegria E bebia ousadia Eu quero que isso se foda E é por isso que eu chego Provando que cê é lagarta Dragão descomoda Você falou que quer viver do rap Cala sua boca Cê não é humildade Quem não tá disposto a morrer Pelo rap Nunca foi rap de verdade Eu sou lagarta Sou camaleão Otário E nessa areia dela basta Dentro da leste Eu virei hidromedário Sinceramente eu tô te respondendo E você tá perdendo Aí eu tropeço no terra Comenta não me responder O que que tá acontecendo? Cê não atacou? Como que eu ia responder você? Mano Uma parada que eu vou dizer A MD vai se fuder Sabe por que que cê é camaleão? Eu entendi não me engano Que lá no rio você é mais caindo Mas pisou na leste e virou corintiano Parabéns, foi muito forjado Ele não atacou nada perante a linha Aí a batalha fica uma merda E a culpa é a linha Rima de 3, 2, 1 Rima! Você é camaleão E eu faço minha função Pista de improvisação Fica uma convosição Sabe eu bato nesse irmão Porque o Black despanca Pode ralar o peito com a sua banca Se eu fosse camaleão Vou dar dentro da praça Só ficar numa parede branca Para o que gostou das imas de MT e Jule Gente, mente, mente Para o que gostou das imas de Dom Pre e Black DJ Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer Jovem